Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus, todo mundo que nos acompanha Um grande abraço pra você, tá certo? Pessoal da Zona Sul de Manaus, São Lázaro Tem Morro da Liberdade Tem um monte de gente que nos acompanha Lá na Zona Sul da capital, tá certo? Fica com a gente até 11 horas Porque o meu comprometimento é mostrar pra você O que acontece aqui em Manaus, no interior do estado Sem fantasia, tá certo? Sem mentiras A gente trabalha com a verdade E olha só, vou trazer pra você agora Um homem que foi... Ah, já pode, meu diretor? Então eu vou chamar aqui no Facebook, aqui, meu diretor. Coloca aí na tela que eu não posso deixar de mandar um abraço pra todo mundo que nos assiste. Olha o Ederson Sarmento. Boa tarde. Rapaz, tu estás aonde? Já é boa tarde, é? Bom dia, meu amigo. A Leide Souza. Bom dia, bom dia, minha querida. O Rosenberg, que tá sempre com a gente. Bom dia, meu amigo. Tem também o Ellison Costa, lá do Pará. Manda um abraço. Cadê? Um abraço pro melhor comunicador da Amazônia, Luiz Jodim. Meu amigo, obrigado, rapaz. Muito obrigado. Júnior Madi, falando sobre a situação dos presidiários, dizendo que não concorda. William Lima, bom dia, Luiz. Manda um alô pra todos os funcionários da Escola Estadual Sebastião Noronha. Rapaz, Sebastião Noronha é lá na Cidade Nova. Um grande abraço pra todo o povo. Olha só, tem o Ederson Sarmento. Olha aí também o Biel, minha gente. Todo mundo, daqui a pouco eu mando um abraço pra todo mundo, tá certo? Porque é muita gente. Vem pra cá comigo que eu vou aqui no Leão Tilt contar uma história. Um homem foi preso no bairro do São José, lá em Manacapuru, acusado de ali traficar naquela região em plena via pública. Quem tem as informações é o Marcelo Bezerra, diretamente da terra da Ciranda. Exatamente, os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar daqui de Manacapuru, a Força Tática, tirou de circulação aqui na princesinha do Solimões, Isaac da Costa Lameda, de 31 anos. Ele foi preso em um beco no bairro de São José. Ele foi preso em via pública, estava comercializando droga ali naquela área. Já é bem acostumado vender os entorpecentes ali pra aquelas pessoas que consomem a droga. Aqui ao meu lado está o sargento Charles, que tem mais detalhes dessa ocorrência. Denúncia 190, que no beco, o tenente Edilson, o cidadão estava comercializando entorpecente. Chegamos no local, conseguimos localizar o mesmo, foi feita a abordagem e encontrado 75 trouxinhas, supostamente oxi, é produto de embalagem plástico, uma balança e produto pra mistura. E agradeço também os moradores daquela região que denunciaram. O pessoal tem que denunciar mesmo esse tipo de atividade pra polícia chegar até o elemento e fazer apreensão, pra comunidade viver tranquila. Se a gente agora tem algum número, pra que as pessoas que querem ligar pra cá, tem um número da Força Tática, né? Esse número aqui que está aparecendo aí na sua tela, né? O 92, né? É o 92-0001-90. Aí é uma linha direta aí da Força Tática. A população pode ligar que não vai ser identificada e não vai ser revelado o seu nome. Ou pode ligar pro 190 também? Justamente. O 190 aí é 24 horas, tanto o 190 e tanto o número da Força Tática aí. Então é isso. O Isaac foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Manacapuru, onde foi autuado por tráfico de drogas e vai passar o Natal e o Ano Novo atrás das grades. Volto com você aí no estúdio. Uma salva de palmas pra esse criminoso, hein, Gisiel? Uma salva de palmas pra esse criminoso que vai passar o Natal e o Ano Novo atrás das grades. Bela escolha, meu amigo. Bela escolha, tá certo? Parabéns pra você. É muito bom. Nós temos a oportunidade de colocar, enquanto a justiça libera, uma quantidade enorme de presidiários pra passar Natal e Ano Novo. Nas ruas, é muito bom a gente ver camarada que tá facilitando o trabalho da polícia, tá certo? Que tá vendendo droga em plena via pública, a polícia vai lá, prende camarada e o caboclo vai ficar Natal e Ano Novo, curtindo ali as festas de fim de ano. Onde? No presídio de Manacapuru. Que bacana, que legal. Olha só você de Manacapuru que me assiste. É esse o número aqui, ó. Para aí, Gê. Para aí, para aí, Marcão. Marcão, Marcão, volta, volta, Marcão. Marcão, Marcão, que tá com a gente hoje, mais conhecido como Roman Simpson. Tá aqui, olha só. 9200-0190. É o telefone, linha direta de Manacapuru. Tem denúncia pra fazer, Manacapuru? Tá sabendo que o caboclo tá fazendo arrastão? Liga pra esse número, identifica o camarada, tá certo? Mas você não precisa dizer o seu nome. Só identifica quem é o bandido. Porque os policiais da Força Tática vão lá e fazem o trabalho deles, como vem fazendo ultimamente, de forma excelente. Tá certo? Vem pra cá comigo que é o ano ruim, Mendes. É o seguinte, a violência volta a tomar conta da zona sul de Manaus. O carregador foi executado por bandidos na frente da própria esposa. E o crime aconteceu na casa deles, lá no bairro do Crespo. Isso foi sexta-feira. Quem traz os detalhes é o caçador de alma, Valdir Adriano, na tela do Namira. O corpo jogado na palafita é de Carlos César Viana Pimenta. Ele tinha 33 anos de idade e foi assassinado na porta da casa em que morava com a família. O assassinato foi testemunhado pela própria companheira do homem. O crime foi aqui no Beco da Paz, no bairro Crespo, na zona sul de Manaus. A vítima chegava em casa quando foi surpreendida por um atirador. Ele, com a arma em punho, disparou uma única vez, na cabeça desse homem, que não resistiu ao ferimento. Familiares de Carlos César, quando receberam a notícia, entraram em desespero. Na comunidade onde ocorreu o homicídio, impera a lei do silêncio. A população, nesses momentos assim, elas ficam muito na defensiva. Elas não falam nada com a gente. Felizmente, a gente sempre tenta colher alguma coisa ou outra, mas nunca consegue. A vítima tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo. Familiares negaram que Carlos César estaria sendo ameaçado. O caso deve ser investigado pela polícia civil. Não tem nada de ameaça, meu amigo. Se fosse ameaça, tinha dado um tiro no braço do camarada, na perna do cara, entendeu? Só para deixar o recado. Inclusive, tem uma situação como essa que eu vou mostrar no programa. Tinha um camarada que tomou um tiro no antebraço, tá certo? E na perna foi deixado ali o aviso. Daqui a pouco eu mostro esse renascimento aí, porque o camarada nasceu de novo. Tá certo? Nesse caso aí, meu amigo, não tem essa não. O camarada foi para finalizar. Foi para finalizar. Onde? Beco da paz. Que de paz não tem nada, né? De paz não tem nada. Porque para dizer que tem paz, meu amigo, isso não deveria acontecer. E eu já tenho informações que isso aí acontece diariamente lá no Beco da Paz. Esse tipo de situação. A venda de entorpecente, a violência, a criminalidade está presente na realidade dos moradores ali. Então, de paz, meu amigo. De paz não tem nada. De paz não tem nada. Agora cabe à polícia investigar, saber direitinho essa história toda. Porque para um camarada ser executado dessa forma, tem caroço nesse angu. Onde a fumaça, a fogo, meu amigo. Tá certo? Eu já falei aqui para você. Tu já foi ameaçado, baixinho, em alguma vez na tua vida? Os camaradas já te ameaçaram de que queriam te matar? Por quê? Porque o baixinho trabalha. Já ameaçaram o Leotinho aqui? Não ameaçaram o Leotinho. Cabra trabalhador. Né? 40 anos de carreira já aí. Nunca ameaçaram ele. Sempre esse cara sério. Hã? Nunca ameaçaram o Rui Mendes? Por quê? Porque trabalha. Agora, se o camarada estava... A família diz que ele não era ameaçado. Mas se o camarada chegaria executado dessa forma, alguma coisa devia ter acontecido. Tá certo? E olha só, em Presidente Figueiredo, o idoso foi morto e teve a moto levada por assaltantes. Presidente Figueiredo está começando a ficar que nem Manacapuru. Está começando a ficar preocupante ali a situação referente à segurança pública. Tá certo? Começando pelo prefeito. Vem pra cá comigo. Coloca o homem das cachoeiras na tela. É isso mesmo. Um homem identificado como Antônio Pereira de Lima foi brutalmente assassinado em uma comunidade rural que fica no quilômetro 164 da BR-174. Ele trabalhava como caseiro nessa propriedade. Ele foi encontrado pela manhã em frente à casa de onde ele residia. Ele estava com os pés e mãos atadas. A polícia suspeita de latrocínio, já que o idoso teve a sua moto levada. Ainda segundo a polícia, ela pede informações para quem souber desse caso que entre em contato através do 181. O caso está sendo investigado pela polícia aqui de Presidente Figueiredo. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Jackson Salva Terra. Que situação, minha gente. Um idoso ser morto dessa forma. A gente falou aqui, eu trouxe com o Vanderlei Modesto numa matéria semana passada falando sobre a violência. O aumento na violência contra idosos. Que situação. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque Presidente Figueiredo é uma área turística, é uma cidade turística. O pessoal vai pra lá pra encontrar um lazer, encontrar um sossego. Aí se começa a ver esse tipo de caso, o que que acontece? Dificilmente alguém vai querer ir pra Presidente Figueiredo se divertir. Porque a diversão está sendo dos bandidos. A gente já mostrou a questão de roubo, tráfico de drogas. E agora essa situação aqui de um idoso sendo morto dessa forma, ainda ter sua moto levada. Pelo amor de Deus, é necessário fazer alguma coisa. E isso não é só em Presidente Figueiredo, viu? Uma outra cidade turística que é Parintins, está cercada pela violência. Daqui a pouco eu vou trazer com o Rony Belchior, destaques de Parintins. Que não teve sossego esse final de semana. E olha só, eu vou trazer o Vanderlei Modesto agora pra trazer pra vocês uma matéria falando do perigo que os consumidores correm até nas feiras de Manaus. Muitos, muitos ficam atentos, né, os criminosos, a um vacilo, seu e meu, para levar as nossas compras. Traz um homem de sapato azul na tela do Namir aqui. A denúncia é anônima, mas ninguém aguenta mais, rapaz. O cara bota a banca aqui, o cara vem e rouba saco de carvão. Rouba girimum. Vamos continuar aqui, opa, está aqui o homem da moto. E aí, meu Vasco Caindo, tudo bem? Bom demais. Bom, eu estou falando sobre o ladrão da feira. O pessoal não pode dar sopa, se der sopa, ele leva. O ladrão da feira é sem vergonha, se der sopa, ele leva mesmo. Leva mesmo, o cara tem que ficar olho no gato e outro no rato. Vamos continuar aqui, olha aqui, gente. Essa feira aqui é boa, rapaz, olha. E aí, eu falava no homem do sapato azul, hein? É eu. O homem do sapato azul. E o homem do, esse aqui parece o limão do ar. Olha o peixeiro, tudo bem? Tudo bem. O que é o peixe? A gente vai, o peixe. Qual o peixe que tu vim? Jaraqui. Pinaré, Curimacão. Uma coisa, e o ladrão de feira, o pessoal que chega, se der sopa, ele rouba? Ah, então ele rouba é tudo, mano. É? Hum, a dureza aqui, hein? Deu sopa. Hum, já era, já. Cadê o homem do açougue aqui? Menino, o que é isso aqui, hein? Me diz uma coisa, eu conheço todo tipo de coisa. Salsicha ou calabresa? Linguiça. Linguiça, né? Tá vendo? Calabresa. Sou lá do Acre, rapaz, não conheço muito bem. Eu tô falando aqui, a respeito, enquanto você trabalha, vem o pessoal e aproveita, né? Pra mexer, né? É verdade, mexe muito. Aqui é um olho no gato, é um burro, né? É, não pode piscar, não. Olho no gato, é um burro, né? É, não pode piscar, não. Se piscar, rouba. Bom, gente, essa é a situação daqui da Feira da União. É uma feira pequena, tem aproximadamente 50 metros. Já existe há 15 anos. E aqui, olha, os comerciantes todos se conhecem, mas ninguém conhece a índole de quem vem aqui, passando por aqui. Pessoal, vem comprar, tá aqui comprando um larápio, vem, vá, pô. Essa é uma alerta, para quando você for pra feira, você tome cuidado, porque bandido, ele não escolhe o lugar e nem a hora. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa da Mira. Pê! Obrigado, Vanderlei Modesto. Olha só, a gente já mostrou aqui casos de violência, né? De roubos também, na Feira da Manaus Moderna, onde, inclusive, traficantes estavam querendo transformar a Feira da Manaus Moderna em uma cracolândia durante a noite. Nós fomos lá, fizemos uma reportagem, fizemos vivo até, de lá da Feira da Manaus Moderna para mostrar essa realidade. Então, essa questão acontece diariamente em todas as feiras de Manaus. Só que o problema é o seguinte, o policiamento não é mais responsabilidade do poder público. O policiamento, a segurança nas feiras, é terceirizada pelos sindicalistas. Ou seja, o camarada que é presidente do sindicato das feiras, né, deixa alguém para gerenciar cada uma das feiras e é esse gerente que se responsabiliza por colocar seguranças nas feiras daqui de Manaus. Então, você que é usuário, né, que todos os dias vai na feira, ou você que é trabalhador, você tem que cobrar do gerente da sua feira, tá certo? Então, faça essa cobrança porque não adianta, minha gente. A polícia não pode estar 24 horas dentro das feiras aqui de Manaus. Então, você, além de cobrar também essa segurança, você tem que também se prevenir, tá certo? Tem que se precaver, ainda mais nesse final de ano, que tem Natal, tem Ano Novo, tem essas festas, tem confraternização, então fique atento, tá certo? Fique atento para você não vacilar e o camarada acabar levando aquilo que é seu. Vem cá comigo, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu puxar aqui. Tem que colocar na tela, meu diretor? Coloca na tela aí o Facebook. Vou falar com o povo que está em casa, me dá para assistir. Olha só, o David, Jack McDonald, desejo que os próximos passos que der, conduzam você ao sucesso profissional. Opa, meu amigo, muito obrigado pela mensagem, meu amigo. Obrigado pelo incentivo. Eu já estou realizado aonde eu estou, meu amigo. Trabalhando com essa equipe maravilhosa, não tem como ficar melhor. Só se Jesus voltar e nos levar. Olha só, Lio Tavares. Bom dia. Manda um abraço para o Urucará. Um grande beijo para o povo do Urucará. Audiência total no interior do estado. É daqui do Novo Milênio 2. Você é muito querido, muito aqui e no Brasil. Obrigado, Ederson. Muito obrigado, meu amigo. Lúcio Ferreira, bom dia. Sucesso para vocês. Manda um abraço para minha sogra, Dona Marlene. Dona Marlene, que mora lá no João Paulo. Um grande abraço. O seu genro está mandando um abraço para a senhora. Esse gosta, hein? Esse gosta da sogra. Tá certo? O Lúcio, cadê? Ah, é o Lúcio que mandou, o Lúcio Ferreira. Edu Nascimento, bom dia para o melhor apresentador de Manaus. Ô, meu amigo, muito obrigado pelo carinho. Estou ligado no seu programa aqui no Novo Reino 2. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. Agora vou ler do Jorge Rogério. Tá certo que está falando sobre a questão da nossa enquete. Ele está dizendo assim, ó, Luiz, esses camaradas têm que colocar para trabalhar. Nada de saídinha para a festa. Eles recebem visitas toda semana, então não precisa sair. Bom dia a todos do programa. É essa a opinião do nosso querido e a opinião de muita gente aqui na capital amazonense. Tá certo, meu diretor? Deixa eu dizer, nós vamos para onde? Vamos para o intervalo? Ah, sobre essa questão, né? Verdade. Abre a enquete primeiro aí para mim. Tem como abrir a enquete? Para a gente mostrar qual é a nossa enquete. Desde sexta-feira nós estamos falando sobre a soltura, a liberação dos presidiários para comemorar as festas de Natal e Ano Novo. Tá certo? Essa já é uma lei que foi aprovada e que já acontece todos os anos. A nossa enquete é montada na seguida questão. A sua opinião, você aí de casa, você concorda com essa lei? Você acha que é boa essa lei? Você acha que é necessário os camaradas saírem em final de ano para comemorar as festas com sua família? Lembrando, lembrando que muitos aproveitam este momento para fugirem e para não retornarem para o presídio, para o sistema prisional. Né? Ah, Luiz, mas nesse meio de pessoas, nesse meio de pessoas tem gente que é de bem. Tem gente que se comporta durante todo o ano. Tem gente que foi preso por questões que não é homicídio, não é roubo. São outras situações, meu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A partir do momento que não houver punição para essas pessoas, aí acontece o que já vem acontecendo. Porque hoje o camarada vem de droga, é preso em flagrante, é levado para a audiência de custódia e não passa nem dois dias na cadeia. O camarada que mata a mulher, a ex-companheira, porque quis terminar com ele, é preso, depois vai para a audiência de custódia, não tem o histórico de homicídio e é liberado. Aí eu digo para você, são essas situações que têm facilitado o crescimento da violência, não só em Manaus, como em todo o Brasil. Então a minha pergunta, você acha certo isso? Se você achar, vote. Se você não achar, vote da mesma forma. E deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião, que está aí do outro lado. Agora vem cá comigo, porque durante a madrugada deste domingo, o corpo de uma estudante de enfermagem, identificado como Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos, foi encontrado semi-nu com sinais de estrangulamento no centro da capital. De acordo com a polícia, há sinais de que a vítima tenha sido estuprada também. Quem conta essa história é a Samara Maciel, na tela do Namira. Um homem identificado como Maurício foi quem ligou para a polícia. Ele informou aos policiais que existia um cadáver de um sexo feminino na casa da mãe dele, ali mesmo no centro da cidade. Quando os policiais chegaram até o local, eles realmente encontraram esse cadáver. Ligaram para a dona da casa e também acionaram a equipe da delegacia especializada em homicídios e sequestres para que começasse uma linha de investigação. Durante a conversa com os policiais, o Maurício informou à equipe de investigação que o sobrinho dele, identificado como Michael, teria chegado com uma jovem em casa durante a sexta-feira. E desde então, eles não tiveram contato. Mas nessa madrugada, o Michael ligou para o tio dele e pediu para ele ir até a casa porque ele tinha feito uma besteira. E quando o Maurício chegou na casa da mãe, ele encontrou o corpo dessa jovem de 17 anos, identificada como Eloísa Medeiros, que estava desaparecida desde a sexta-feira. Ela teria marcado de se encontrar com ele em um bar ali nas proximidades e desde então não foi mais vista pelos amigos e também pelos familiares. O Michael segue foragido. Ele está sendo procurado pela polícia. Volto com você. Ah, não pode divulgar não a cara dele. Enche a tela aí, Gisela, desse camarada. Enche a tela com esse camarada aí. Eu estou aqui no baixinho, Marcos. Estou aqui no baixinho, Marcos. Estou aqui no baixinho. Enche a tela do camarada aí. Na verdade, é o Marcos. Estou confundindo por que o Gisela está no lugar do Ricardinho. Aí o Marcos está no lugar do Gisela. Enche a tela com a cara do camarada, Marcos. Enche a tela. Sai de mim aqui. Coloca o camarada na tela. O camarada. Isso. Agora enche a tela. Tira o Luiz da tela. Isso. Olha aí, ó. Esse daí está sendo procurado pela polícia. Porque foi visto pela última vez na companhia desta jovem de 17 anos. 17 anos. Ah, Luiz, ele é inocente. Eu não sei se ele é inocente, meu povo. O que eu sei é que ele ligou para o tio dele e disse que havia feito uma besteira. E desde então foi encontrada a jovem na casa deste camarada aí e ele não estava lá. Então se ele é inocente ou não, é ele que tem que provar para a polícia. É ele que tem que provar para a polícia. Agora a pergunta que fica. Por que fugiu? Por que fugiu se não tem nada a ver? Sabado. Porque quem não tem culpa no cartório, meu amigo, mostra a cara. Quem não tem culpa no cartório, mostra a cara. Agora, meu amigo, uma jovem bonita, simpática. Mostra as fotos dela aí, Marcos. A família estava preocupada, procurando desde quinta-feira. Tá certo? Familiares loucos querendo alguma notícia. A família, pelo amor de Deus, seminua, olha só, linda ela, simpática, 17 anos, um futuro todo pela frente. Saiu de casa para se encontrar com um amigo, que possivelmente é este camarada que está fugido e aí não foi vista. A família ficou preocupada e ela foi encontrada somente neste domingo. Então, olha só, você que tiver alguma informação sobre este camarada que está na sua tela, entre em contato com a polícia, tá certo? Diz que 181, seu nome não vai ser revelado. Se quiser, mande mensagem para cá, para o programa Anamira, que a gente repassa a sua denúncia. É importantíssimo a gente fazer a polícia encontrar este camarada. Então, vamos ajudar a polícia, vamos ajudar neste serviço, tá certo? Para que a gente consiga descobrir como que tudo isso aconteceu, a motivação do crime, tá certo? E realmente a pessoa responsável por esse crime cruel. Sinais de que a menina foi estuprada, minha gente. Abusada. Pelo amor de Deus. Aí não dá, minha gente. Vem para cá comigo porque, olha só, estou aqui no baixinho. Nós vamos lá para a Ilha Tupinabarana falar com o Rony Belchior, que tem o resumo de tudo aquilo que aconteceu neste último fim de semana lá em Parintins. Coloca ele na tela, meu diretor. Bom dia, Rony! Tá faltando só o áudio, meu povo. Daqui a pouco eu volto com o Rony Belchior, minha gente. Tá certo? Programa ao vivo é assim. Programa ao vivo eu posso chegar aqui no baixinho, ó, mexer a câmera e ele ficar aqui, ó, todo, já tá tonto, já o homem. Tá certo? Eu vou para um rápido intervalo. Já, meu diretor? Ajeitou aí? Corrigiu? Coloca o Rony Belchior aqui. Bom dia, meu amigo. Agora sim! Tá certo? Pede para ele parar aí. Daqui a pouco eu vou trazer o Rony Belchior. Tá certo? É porque o Marco assumiu a função do Gesiel, o Gesiel assumiu a função do Ricardinho. Tá certo? É assim mesmo. É assim mesmo. Tá certo? Eu vou aqui no Rony Mendes para dizer para você que daqui a pouco eu vou trazer a situação de um ex-presidiário que foi assassinado a tiros enquanto jogava sinuca. O Caboclo estava lá metendo a bola na caçapa. E aí acabou que ele, depois de meter a bola na caçapa, meteram o tiro nele. Não sai daí que eu volto já já e te conto essa história. Aaaaaah! 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 Legenda por Sônia Ruberti